Música Música Eu sou aqui, oh, é um pouquinho de Brasileira Esse Brasil que nunca é feliz, feliz, feliz Eu sou aqui, não perigo de uma raça Eu sou aqui, oh, é um pouquinho de Brasileira E não sei pegar não Olha o jeito nas cadeiras que ela santa Olha o jeito nas cadeiras que ela santa Onde sou o que me deixo cansar Porém na rua Que me rola em verão Porta a sandália de praia Que me traçam a cantar Porém na rua Que me faz verão Porta a sandália de praia Que me traçam a fumar Porta a sandália de praia Que me traçam a fumar Sempar, 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 sempar